Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje, eu gostaria de, mais uma vez, discutir as ações do hacker, que se auto-intitula jornalista, Glimbio Molde, que é também chamado de Glimbio Verdevaldo. E também, acerca disso, falar sobre o estado do Piauí, aqui na região Nordeste, onde, segundo informações da Polícia Federal, de órgãos ministeriais, existem graves e gritantes índices de corrupção. Por que esses índices não são combatidos? Por que os vazamentos do senhor Greenwald não atingiram os políticos nordestinos, se concentram única e exclusivamente nos indivíduos, nas autoridades que integram a Operação Lava Jato? Então, antes, deixe o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações, o sino e vamos adiante. Eu fico imaginando como seria uma interceptação telefônica entre Wellington Dias e Assis Carvalho. O que eles combinam entre si, o que eles tramam entre si, no tocante aqui ao governo do estado do Piauí. Combalido, com graves e gritantes irregularidades, ilegalidades, anotadas pelos órgãos de fiscalização e controle. Que gravações, que indicações dariam gravações firmadas, feitas em interceptações do The Intercept entre o governador do Piauí e a deputada federal Regiane Dias? Para que ela não mais assumisse a Secretaria de Educação do estado, após as plagrantes ilegalidades que resultaram nos desvios anunciados pelos órgãos de investigação, da ordem de aproximadamente 350 milhões de reais, só na educação do estado do Piauí. Dinheiro de merenda escolar, dinheiro de transporte escolar, dinheiro de reformas de unidades escolares que estão efetivamente caindo aos pedaços, dinheiro que deveria ser aplicado na melhoria do parque de informática e telemática dessas escolas. que combinação eles fizeram para que ela não mais assumisse a Secretaria de Educação do estado. Tem lá um estadão por nome Ellen Gera, porque o que ficou lá nem capacidade teve para gerenciar a pasta. E muito menos para ser discreto no tocante ao tema predominante entre os representantes da Lava Jato. Bom, é uma situação realmente que nos preocupa, porque se existe muita dificuldade econômica e financeira nos demais estados do país, imagine, eu sei que está me vendo agora, como está a situação no Piauí, que é considerado o estado mais pobre da federação. Outro dia eu vi um cidadão fazendo uma defesa arraigada do governador Wellington Dias. Inclusive aqui no canal, nos comentários do canal. Todo mundo pode ficar à vontade para dizer o que pensa, eu acho que isso é democracia. Mas a gente também pode combater e colocar os nossos pontos de vista. Se a pessoa analisar ponto por ponto, energia elétrica, abastecimento de água, geração de emprego e renda, investimentos na infraestrutura do estado, estou dizendo inclusive infraestrutura rodoviária, que as estradas do Piauí se encontram em situação de penúria, a grande maioria delas realizadas pelo próprio atual governador. E que ele não pode sequer colocar a culpa em alguém, porque todo mundo diz aí, olha, a culpa é do governo passado. Eu quero saber até quando o presidente Bolsonaro vai ficar nessa, né? Mas a culpa é do governo passado. Porque ele era o governo passado. Os recursos destinados a empréstimos, que até hoje, não se tem notícia do paradeiro, porque as obras para as quais esse dinheiro foi contratado, permanecem inacabadas. Eu vou citar duas aqui, que estão mais próximas de onde eu estou, no município de Autos. Entre Autos e Teresina nós temos a construção de um rodoanel, que ligaria a cidade de Teresina até a região sul do estado, a cidade de Demerval Lobão, se o espírito não me engana, é Lesbão Veloso, tem uma extensão aproximada de 30 quilômetros por dentro, para tirar o trânsito, o tráfego pesado de dentro da cidade de Teresina. Foi uma obra feita sem qualquer tipo de planejamento, apenas para atender os interesses dos governantes da época. Inclusive o PT estava lá, que foi no governo do Wilson Martins. O trânsito não é muito forte, de carretas, aqui para a região norte do estado. Seria mais para o estado do Maranhão. Talvez fosse mais adequado se construir uma ponte sobre o rio Panaíba, para levar esse tráfego, ou para melhorar esse tráfego, em direção ao vizinho estado do Maranhão. A outra obra é a duplicação da rodovia BR-343, sobre a qual eu muito tenho falado. Inclusive no tocante aos crimes ambientais. Eu fiz um podcast, no meu canal de podcast, falando sobre isso. Toda a fauna predominante na região, floresta semidecidual, floresta de cerrado, mata de cocais, mata atlântica, mata de transição, os bichos, macaco prego, sonhinho, cutias, pássaros, pássaros, inúmeros. E, na verdade, nenhum ambientalista, a não ser o professor Cleonilson Costa, se manifesta acerca disso. Eu queria saber também onde é que estão os ambientalistas do estado do Piauí, que não mais se pronunciam sobre esses atos irregulares. Mas seria esse o mote, não é, da minha curiosidade. Por que que as interceptações do senhor Greenwald não atingem os políticos? Principalmente esses aqui do Piauí. Principalmente, diante do questionamento apresentado pelo promotor aposentado Antônio Francisco Santos Oliveira. A curiosidade maior é saber o que tramam, o que arquitetam na obscuridade dos telefonemas agora feitos pelo WhatsApp, porque não é possível ainda de ser monitorado, os senhores Wellington Dias, Assis Carvalho e Regiane Dias. Se você gostou, deixa aí o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e vamos para adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.